Ótimo, muito bom. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live do quadro semanal, onde toda terça-feira, há mais de 92 semanas, eu estou aqui toda terça-feira trazendo um conteúdo objetivo e prático sobre o mundo e esse ecossistema de cloud e também sobre Azure. E na sessão de hoje, nessa live, eu vou apresentar tudo que você precisa saber sobre os deployments lot no Azure App Service, que nada mais é como você criar ambientes da sua aplicação sem ter que ficar dependendo, replicar servidores, ter custo adicional. Então, eu vou mostrar hoje como criar uma estrutura onde você vai separar o que é produção, o que é a área de stage, homologação, desenvolvimento, tudo isso de maneira centralizada e com alguns poucos cliques você consegue implementar e se dá um poder enorme utilizando todos os benefícios de cloud como plataforma, como serviço. É um recurso novo que poucos profissionais conhecem e melhor, que ainda não implementam. Então, eu vou mostrar hoje nessa aula como você implementar esse poderoso recurso que vai possibilitar você aí criar os seus ambientes, não produção, sem ter que depender de nenhuma infraestrutura adicional e você criar esses slots, né, que são esses ambientes de maneira aí totalmente independentes e gerenciar, você consegue com alguns poucos cliques colocar eles no ambiente de stage, você consegue colocar ele em produção. Então, maravilha, vai deixando aí o gostei para a gente poder começar aqui, então. Antes de mesmo de falar do slot, eu vou fazer aqui uma apresentação rapidamente sobre o Edge App Service, inclusive já deixando nos comentários se você já conhece o Edge App Service ou Web Apps, quem já conhece digita um, quem não conhece digita dois, só para me nivelar aqui se vocês estão aqui participando, já conhece sobre o Edge App Service, que é um modelo de aplicação baseado em plataforma como serviço, legal? Só deixei nos comentários para mim saber. Então, vamos lá para a gente dar continuidade aqui. Então, o que é o Edge App Service, né, ou Web Apps, como a gente costuma dizer. Então, o Edge App Service, nada mais, ele é um serviço baseado em HTTP, que tem o objetivo de hospedar aplicações web, web APIs, assim como também mobile e funções. Então, você consegue basicamente lá, independente do framework que seu desenvolvedor utiliza, seja .NET, Nodes, PHP, Java, Python, HTML, HTML, enfim, você consegue dar o poder do seu desenvolvedor utilizar qualquer stack que ele quer desenvolver, onde você vai executar esse ambiente facilmente, sem depender de nenhum servidor, seja ele baseado em Windows e Linux, ou até mesmo, você consegue rodar até mesmo em container, você consegue rodar, em vez de ter que utilizar um Docker, você consegue colocar isso via plataforma, como você diz aqui, você não tem nenhuma dependência de ter servidor, de subir aqui um IS, um Apache, um GeneX, não. Então, o Edge App Service vai te entregar uma plataforma para você construir as suas aplicações totalmente gerenciada, para você construir com alta disponibilidade e escabilidade para aplicações web e mobile. Então, é que você vai abstrair o melhor mesmo de cloud, não tem que utilizar máquinas virtuais, onde vai elevar, inclusive você consegue escalonar, balancear isso e, inclusive, fazer toda a parte de integração contínua, que é o CICD, integrando aí desde a parte do Edge DevOps, GitHub, Docker Hub e GitLab, enfim, várias outras repositórios você consegue para você fazer toda a disponibilização, não só do repositório, do conteúdo das suas aplicações, como os ambientes de slot que eu vou mostrar aqui, domínio, certificado, a parte de certificado, TLS, SSL, então sim, e é um serviço muito poderoso, então é só fazer uma introdução aqui rapidamente dele. E agora a gente vai para o nosso foco aqui hoje da nossa sessão, que vai ser sobre o Deployment Slot. O que é esse Deployment Slot? Que é um recurso, vamos dizer assim, não é tão novo assim, mas é um recurso pouco explorado, eu vejo poucas empresas utilizando ele e essas empresas e profissionais que não utilizam ele não sabem o que estão perdendo. Então, o que é esse Deployment Slot? Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem hoje em manter um ambiente separado, quando eu falo slot, são ambientes separados, o que é desenvolvimento, homologação e produção. Normalmente, esses ambientes são ambientes independentes e muitas vezes requerem uma infraestrutura adicional. Então, o que é muito comum? O desenvolvedor vai lá, desenvolve no seu computador, lá no Visual Studio, enfim, no seu Mac, no seu computador, ele desenvolve, ele pega esse ambiente, faz o Build e o Deploy desse ambiente, legal, para uma área específica, que é o ambiente de homologação do desenvolvimento. E aí, o que ele faz? Depois que ele joga isso para a produção, muitas vezes ele tem que fazer algum reajuste e você não consegue garantir a qualidade, principalmente quando a gente fala de aplicações que ainda baseiam no modelo monolítico ou infraestrutura como serviço, não rodam em containers, não rodam em um orquestrador. Então, muitas vezes falta aquela, ah, na minha máquina funciona e acaba quebrando todo o ciclo em si. E muitas vezes você tem, para ter isso mais próximo, você tem um ambiente idêntico, que é um clone do ambiente de desenvolvimento, homologação e produção e acaba tendo uma infraestrutura muito adicional grande. E com o Deployment Slot, a gente consegue ter esse benefício que, basicamente, a gente vai criar slots, são ambientes de preparação, onde a gente vai permitir que o próprio desenvolvedor, ele desenvolva as suas respectivas aplicações do seu próprio computador e manter isso centralizado no repositório de sua preferência, seja o Edge DevOps, a parte de pipelines, artefatos em si, assim como também utilizando o GitHub, GitHub Action, enfim, o repositório que dá de sua preferência e com isso ele consegue fazer todo o processo de build, deploy, commit no repositório e separar entre os estágios, são os stages em si, onde você consegue criar esse slot e tudo isso a partir do OPP Service. Então, é uma maneira de você implementar o seu serviço sem ter nenhum custo adicional do que você já tem. Então, você, inclusive, consegue, através desse recurso, validar, testar o ambiente totalmente independente antes de colocar ele em produção e, melhor, você consegue até fazer um teste canário. Quando você está implementando novas features, você está lá fazendo um processo que quer testar o seu app, se ele está funcionando para alguma parte dos usuários. Você consegue, inclusive, fazer um teste canário, onde você distribui pequena parte do tráfego para alguns usuários, outro percentual mantém em produção. Então, você consegue, inclusive, trabalhar até a parte do tráfego, do acesso em si. Então, é um recurso bem legal de implementar. Ele tem suporte só algumas versões do OPP Service, só a partir da versão standard. Em diante, as versões, tanto free, compartilhada e base, não tem suporte. Então, é só a partir da versão standard. As versões também com mais recurso, né? Do Premium, o Isolate também. Então, ele é um recurso bem legal. E ele facilita muito o processo de deploy. Então, a partir do momento que você tem ele, você consegue fazer, não só utilizando um repositório de CICD, de integração contínua. Você, a partir dessa própria integração, facilita até mesmo o processo de deploy, de validação, de teste. Isso ajuda muito, principalmente, o cenário de Hubeck. Então, uma vez que você pegou o seu ambiente e estava no stage ali de homologação, jogou a produção, teve algum problema, você consegue fazer o Hubeck só dando um swap lá. Você consegue fazer esse processo muito mais rápido. Então, é um recurso aí super interessante, legal aí, que a gente vai estar abordando, que como eu falei, ele é, trabalha junto com o seu repositório, com o seu, é a sua integração, o deployment contínuo, onde você vai implementar um único repositório para fazer o deploy das suas aplicações, legal? E agora, eu vou apresentar na prática aqui, como a gente implementar esse poderoso recurso, legal? Então, a primeira coisa aqui, diz aí nos comentários quem já tinha ouvido falar desse recurso, que é o SPP Slot, só para me saber, ter uma noção aqui de quem já conhecia esse serviço, legal? Alguns já conhecia, outros não, bacana, bom saber, excelente. Então, vamos lá agora para a gente implementar, agora ir para a parte prática, né, que é a melhor parte, vamos dizer assim, eu passo esse overview, esses conceitos, e agora a gente vai, de fato, fazer a implementação desse recurso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o portal do Ejuni, legal? E aqui dentro do portal do Ejuni, eu vou criar esse ambiente, e para a gente começar a criar esse ambiente aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui por app service, legal? Por app service. O app service, ele consiste em duas camadas, que basicamente, eu tenho o service plan, o app service é a aplicação, é a aplicação mobile ou aplicação web que executa, legal? O app service plan é o servidor, é como se fosse aquele servidor que você tem lá, o web server instalado, que é o IS, o Apache, o Nginx, dependendo da stack, legal? Então, cada app service, ele é associado a um app service plan, inclusive, olha, o meu site de produção hoje, ele está utilizando o próprio app service, olha lá, tem aqui guilhermein.com, ele está, inclusive, utilizando ele, legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um app service aqui, para a gente fazer essa implementação, bacana? Então, deixa eu acessar aqui, então, deixa eu ver aqui, bom, então, legal, aqui eu vou criar qual que é o resource group que eu vou implementar, então, vou colocar aqui o resource group, legal, com a assinatura que eu tenho, vou colocar aqui essa de, essa assinatura aqui, RG, treinamento de expert, vou colocar aqui app service, legal? Que é o que a gente vai provisionar. Logo em seguida, a próxima etapa que eu tenho que fazer é configurar o nome dele, então, esse nome é um endpoint público, esse é da aplicação, aqui não é do servidor ainda, eu vou criar o servidor ainda, que é o app service plan, que são os recursos computacionais dessa aplicação, onde de fato está o custo dele, onde ele vai executar, e aqui eu vou criar essa aplicação, então, vou colocar o nome dele aqui de web, web, legal, colocar web, web, Azure Expert, e vou colocar aqui o nome dele de, colocar o nome dele aqui de site, legal? Olha que interessante, aqui o modelo que eu vou publicar, eu posso basear ele a partir de um código, legal, um repositório, a partir de um FTP, um conteúdo, ou baseado em Docker, então, quando eu faço aqui baseado em Docker, eu utilizo um próprio Docker como repositório, para fazer lá todo o deploy, eu faço lá via, eu posso ter as minhas próprias imagens, meus Dockerfiles, eu posso pegar essas imagens que eu tenho a partir de um Docker Hub, criar minhas imagens personalizadas, tudo isso vai ser baseado em Docker ou em código, e em código, eu trabalho aqui o tipo de stack que eu vou utilizar, olha que interessante, aqui eu escolho stack, eu tenho de .NET, a Java, Nodes, PHP, Python, Ruby, todas essas stacks aqui, conforme a preferência do seu servidor, ele pode escolher aqui a mais apropriada para ele, eu vou colocar aqui o PHP, legal? Vou colocar aqui a versão 7.4, e aqui é interessante, como que vai ser baseado esse PHP? Vai ser baseado em Linux, Windows, aqui eu escolho aqui qual que é a stack que eu vou trabalhar, então eu posso provisionar baseado em Windows, então ele vai instalar aqui numa camada, aqui eu não gerencio o sistema profissional, não gerencio, eu gerencio só a camada de aplicação, mas no background ele tem um servidor, né, que é lá, ele entrega para você só o processo da aplicação, se não tem acesso ao servidor, mas por trás no background ele está executando lá um servidor, né, então você escolhe qual que é o tipo de provisionamento dele, então eu vou manter aqui o Windows, a região que eu vou utilizar, eu vou colocar aqui leste dos Estados Unidos, legal? E aqui é onde agora eu vou criar o Service Plan, então o Service Plan é onde aqui de fato eu vou criar esse recurso, então eu vou colocar o nome dele de ASP, legal? Service Web App Type Site, legal? Esse é o nome dele. E aqui, importante, eu tenho que escolher qual que é o size dele, que o size, ele vai ser contabilizado com as ACUs, que é a quantidade de recurso que esse recurso vai ter de memória, que eu vou estar utilizando, e as Azure Compute Unit, olha que interessante, eu tenho aqui várias versões, eu tenho desde a versão, eu tenho as versões aqui compartilhada, que ela tem algumas limitações, eu tenho a versão shared aqui, que dá direito a domínio customizado, eu tenho a versão aqui B1, legal, e até aqui inclusive o recomendado para produção, então a primeira delas aqui é o standard, tem que ser a partir do standard para ter suporte ao stage, e esse cara aqui tem suporte lá, ele tem lá 100 ACUs, que é as Azure Compute Unit, ele tem 1.25G de memória, lembrando aqui não é, essa memória é para o servidor, senão você vai pensar, nossa, é pouco, não, isso aqui é a memória para rodar o processo da aplicação, então os que não tem, considerando aqui a memória do sistema profissional lá no tipo, não, legal? E aqui eu tenho as features, que é que essa versão inclui, então eu tenho domínio customizado, SSL, auto scale até 10 instâncias, eu consigo ter slot até 5, backups diários, traffic manage para fazer o balanceamento, roteamento, aqui a quantidade, ele não é um recurso compartilhado, é um recurso dedicado, essa memória, storage até 50GB de storage, legal, que eu posso usar, então eu vou manter esse recurso, inclusive aqui ele traz, inclusive ele não apareceu aqui para mim, mas ele traz inclusive o valor, qual que vai ficar o valor dele, inclusive está carregando aqui, daqui a pouco ele vai aparecer o valor estimado desse recurso, quanto que vai custar, então ele traz aqui um brevemente, está carregando aqui, olha lá, 43 dólares mês, que é a estimativa de custo lá, então aqui eu não estou executando o servidor, estou só rodando uma aplicação como serviço, legal? Vou avançar, isso aqui agora eu cessou no tipo de deploy, olha que legal, aqui eu escolho qual que é o tipo de deploy, aqui eu já posso integrar direto com o GitHub ou o GitHub Actions para fazer a parte de deploy contínuo, então aqui eu posso escolher aqui, eu vou manter ele desabilitado, monitoramento, que o monitoramento é utilizar o próprio serviço aqui de monitoramento, que é o Application Insight, não vou habilitar aqui agora, e aqui eu vou colocar qual que é a tag, legal? Então eu vou colocar aqui o projeto, Edge Expert, o ambiente, environment, aqui vai ser o app Service, legal? Vou revisar e vou criar, então aqui quando eu faço o funcionamento ele faz duas coisas, inclusive aqui eu posso, quando eu vou fazer múltiplos, eu posso inclusive fazer automação aqui do infraestrutura como código para replicar isso, então aqui ele vai fazer o deploy primeiro do Service Plane, que é o servidor, e depois a aplicação, legal? O servidor eu posso associar mais de um, mais de uma aplicação, então desse eu tenho um recurso, mas uma vez você faz isso, eles compartilham os recursos, obviamente, mas eu consigo colocar na versão Standard, eu consigo colocar lá aplicações ilimitadas, o que vai ser limitação vai ser os recursos que eu tenho, legal? Então aqui ele vai provisionar, vamos aguardar. Pronto, olha aqui, pessoal, olha que massa, eu não precisei aqui provisionar nenhum, nenhum servidor, tem que instalar nenhum web server, eu não precisei fazer nada, nada, olha aqui, já está por uma questão de menos de um minuto, eu provisionei esse recurso, coloquei ele ao ar, e olha que interessante, quando eu abro ele, o que eu vou acessar ele, olha que legal, ele está em execução, localização dele, olha que legal, o URL dele gera uma URL default, que é essa URL aqui, o nome do appservice.eswebsite.net, inclusive se eu abrir essa URL aqui, o que ele vai fazer? Olha que legal, ele caiu numa página de boas-vindas, que é padrão mesmo, quando ele funciona lá, ei, desenvolvedor, enfim, as suas aplicações estão executando, o próximo passo agora é fazer o deploy, legal? Então, provisionou ele, o que que são algumas recomendações? Você provisionou ele, o primeiro passo que a gente faz quando provisiona ele, é trabalhar a parte de repositório, é de onde vai ser a origem dessa aplicação, então é lá que a gente começa a fazer o processo em si, então onde eu acesso isso, dentro de deployment center, é aqui que a gente começa a fazer o provisionamento, eu posso fazer isso de várias maneiras, eu posso aqui fazer esse processo, olha que legal, através do GitHub, um repos, um repos lá do Edge DevOps, um local git, um bitbug, enfim, um diretório manual, onde eu, desde a integração contínua até o push manual também, inclusive até mesmo com o FTP, eu posso inclusive fazer isso com o FTP, eu tenho uma aplicação PHP simples, não precisa necessariamente integrar com a aplicação contínua, eu posso fazer isso diretamente aqui, então, essas são as primeiras etapas, a parte repositório, tem outras coisas também, como colocar um domínio customizado, você não quer acessar com esse adereço, você quer o domínio na empresa.com.br, então basta eu adicionar o domínio customizado aqui, e aqui eu adiciono lá o domínio que eu vou adicionar, por exemplo, aqui, vou colocar aqui a Guilherme Maia.com, legal? Então, aqui, ele vai validar e vai trazer aqui para mim, ó, as URL, inclusive já verificou, eu posso inclusive colocar aqui, basta eu registrar isso no meu DNS, o CNM lá, o registro do tipo A, ele vai validar, legal? Então, essa é uma das etapas, quando você vai colocar a sua aplicação, obviamente, no ar, legal? Então, essas são as primeiras etapas que você vai fazer, legal? Então, sim, uma vez que você escolheu a origem da implementação, repositório, que por default que eu não subi nada, não está disponível nada, nada, nada ainda, legal? Eu vou agora fazer o processo seguinte, antes mesmo de fazer o processo de deploy, eu vou criar os slots, então toda essa parte de slot, olha que interessante, fica aqui na guia deployment, legal? Eu tenho aqui a opção de slot, olha que interessante, só tem um slot, que é o atual, o produção, que é esse, o app, site, produto, legal? E aqui, inclusive, o trago 100% dele, eu vou adicionar um slot, legal? Que o nome dele aqui, eu vou prozonar ele, legal? O nome dele que eu vou utilizar aqui, vai ser basicamente o nome dele vai ser staging, vamos colocar aqui, staging, staging, legal? Eu tenho a opção aqui de fazer o clone, eu faço aqui o clone, eu consigo fazer o clone aqui também, quando eu faço esse clone, ele vai basicamente aqui fazer toda a cópia dos recursos, então aqui ele vai e clona lá as configurações do aplicativo, string de conexão, a estrutura da linguagem, os sockets, enfim, as informações, mas não o repositório em si, legal? Então aqui eu vou não clonar, isso do produção, vou adicionar um novo. Então, interessante, tem um atual, que é o produção, que é o que está disponível aqui nesse endereço, olha que interessante, está aqui disponível esse endereço, enquanto ele cria esse lote aqui. Prontinho, olha que show. Agora, olha, eu tenho lá, olha que massa, eu tenho esse produção, que é o site, e o site traz o staging. Inclusive, eu vejo que ele está em execução também, e o tráfego dele é 0%, ou seja, esse cara aqui não está em funcionamento. Inclusive, se eu clicar nele aqui, olha que show, ele também toma uma URL, que é a URL traço staging. E se eu acessar ele, olha que diferença, eu vou acessar agora o ambiente de staging. Ele também caiu na página de full, então esse aqui está na página de full, esse aqui também, que é a página de full do próprio, do próprio app service que foi producionado. Então, ambos aqui estão zerados, legal? E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer o deploy, vou fazer na área de, não de produção, primeiro eu vou fazer o deploy, o desenvolvedor vai desenvolver a aplicação lá no staging, legal? Ou seja, o desenvolvimento, a homologação, e depois eu vou fazer, submeter isso para a produção, vou fazer o merge disso, fazer o deploy. Então, o primeiro passo aqui que eu preciso fazer, agora eu preciso configurar um repositório, um repositório aqui para fazer esse armazenamento, legal? Então, aqui, eu vou utilizar aqui um git local, legal, para fazer esse armazenamento. Então, eu vou utilizar aqui um diretório do github para fazer esse repositório, legal? Então, eu vou salvar aqui como local git. Então, está vendo como eu vejo aqui, as informações, então ele vai pegar lá o repositório dele. Inclusive, esse aqui é o git clone dele, o git clone dele. Inclusive, eu vou copiar essa URL, porque essa URL é exclusiva do meu git local. Então, você vai jogar no notepad, legal? Então, eu vou colocar essa URL aqui. A próxima etapa que eu preciso fazer, eu preciso configurar uma credencial. Então, eu tenho uma credencial do FTP, caso eu for fazer o envio via FTP do repositório. Por exemplo, se eu subir um WordPress, eu posso pegar esse repositório, baixar o zip, descompactar, jogar ele aqui. Depende da aplicação simples, você consegue fazer isso tudo via FTP. Não precisa necessariamente fazer lá via integração contínua, um CICD lá, não. E aqui, eu tenho, inclusive, um nível de acesso, um nível de acesso aqui, que é relacionado à área, o acesso, que é esse escopo de aplicação, legal? Então, o que eu vou fazer? Agora que eu fiz esse processo de provisionar, eu vou configurar um usuário. Eu tenho que configurar um usuário, não posso usar esse aplicativo de escopo, porque eu não vou conseguir fazer autenticação. Tá vendo? Esse aqui é uma autenticação. Vou colocar uma autenticação baseada no usuário, legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui colocar um usuário chamado ADMAZ e vou colocar a senha aqui, a senha de acesso. Ok. Vou salvar. Beleza? Aqui é importante, eu fiz isso aqui na camada do staging, legal? Isso aqui é importante, que é nele que eu vou estar resolvendo. Eu salvei essas credenciais aqui. O que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu coloquei essa credencial, legal? Eu salvei essas informações. Inclusive, ó. Opa. Ah, legal. Aqui fala que esse usuário tem que ser único. Esse usuário aqui tem que ser único para fazer o acesso. Então, deixa eu colocar o seguinte, ó. Vou colocar aqui um usuário, chamada aqui, ó. ADM GCM, legal? Aquele usuário lá, ele não... Foi que eu já usei ele em algum outro lugar. Tem que ser um usuário único. Legal? Vamos salvar aqui. Agora funcionou. Tá vendo? Gerou um erro lá que esse usuário tem que ser um usuário global único. Não pode ser um usuário, como eu coloquei a DMZ, pode ser um usuário já gerado. Bacana. Então, essa credencial aqui é o que eu vou fazer a utilização dele. E agora, para fazer esse deploy, eu vou fazer tudo via GitClone. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um repositório aqui de uma aplicação... É uma aplicação bem simples aqui. É um conteúdo estático. Que é nada mais esse cara aqui, ó. Então, é um GitHub. Legal? E esse GitHub aqui tem uma aplicaçãozinha. Essa aplicação aqui, um index, tá vendo? Que lá, basicamente, ele faz lá um Hello World. Fazer nada complexo. Qualquer um aqui vai conseguir fazer, reproduzir o que eu estou mostrando nessa parte prática aqui. Legal? Então, é uma aplicaçãozinha baseada em PHP. Legal? Eu vou pegar esse repositório e vou clonar ele. Eu vou clonar esse repositório para fazer a utilização dele. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer isso via Bash ou PowerShell, via CloudShell. Eu vou fazer diretamente aqui pelo Visual Studio. Legal? Então, aqui, ó. Eu preciso estar conectado no Visual Studio e ter o plugin do Azure. Então, basta eu ter a extensão aqui. Aqui em extensão. Eu preciso ter a extensão do Azure instalada. Legal? Ou Azure PPCS também. Facilita muito. E ter o PowerShell ou o Celar instalado também. Esse é um requisito. Legal? Próximo passo aqui, ó. Eu vou listar a conta que eu tenho. Então, eu vou dar aqui um AZ Account Show. Um AZ Login, né? AZ Login. E aqui ele vai pedir a autenticação. Ok. Foi logado com sucesso. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se já autenticou. Prontinho. Já fiz a autenticação aqui. Legal? Então, aqui eu vejo que eu já loguei na minha assinatura. Legal? As assinaturas em si que eu acessei. Legal? Agora, a próxima etapa. O próprio CloudShell ou o próprio... Eu tenho instalado lá o Visual Studio. Você consegue fazer o Git Clone. Eu vou clonar aquele repositório. Então, como que eu clono ele? Então, é um Command Sync. Git Clone. E vou pegar aquela URL. Então, eu estou baixando essa URL para esse diretório aqui. Legal? Esse diretório aqui que eu estou acessando no GitHub. Legal? Vou dar um Enter. Então, ele vai clonar esse repositório. PHP Docs Hello World. Legal? Então, se eu dar, inclusive, um LS aqui. Ele traz o repositório para mim aqui. Legal? Eu vou definir esse diretório aqui como a variável. Vou dar um Set Location aqui. Então, eu vou dar aqui um Set Location. Path. Path. E vou colocar esse diretório aqui. Home. Legal? Para acessar esse cara. Legal? Aqui, na verdade, eu não vou precisar dele. Só basta eu dar um Set aqui. Set Location. E aqui eu vou colocar um Path. Agora foi. Então, Set Location é basicamente fazer um CD. Está colocando barra errada lá. Vamos usar de barra. Enfim. A próxima etapa agora, eu preciso adicionar, eu preciso adicionar uma credencial. Que eu, basicamente, aqui, eu vou utilizar o Git aqui. Legal? Aquele usuário e aquela URL. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Git remoto, adicionar um repositório remoto. Git remote. Legal? Usuário. Qual que é o usuário? ADM, GCM. E aqui, é o usuário que eu criei, lembra? E aqui eu vou colocar aquele GitHub. Aquele repositório meu interno. Para acessar. Então, para mim fazer o deploy, eu estou adicionando um repositório remoto aqui. Git remote. Add. Legal? O usuário. E o diretório. Legal? O que eu vou fazer? Eu vou dar um enter. Prontinho. Eu já adicionei esse repositório. O próximo que eu vou fazer, eu vou fazer um push. Então, eu vou dar aqui um git push. Vou fazer um git push aqui. Para fazer o processo de enviar esse código. Só que antes mesmo de fazer esse ajuste, eu vou só mudar uma coisa aqui. Eu vou acessar esse repositório, que eu já baixei. E vou fazer uma pequena alteração aqui. Que vai ficar bem legal. Só para você ver aqui. Então, se eu abrir esse cara aqui. Open file. Deixa eu dar aqui um open folder. Só para eu abrir aquele repositório. Então, aqui. Cadê? Edge Expert. Então, beleza. Esse cara aqui é um index. PHP. Então, ele dá um hello world aqui. Então, eu vou colocar aqui. Só para ficar. Vamos ficar esse hello world. Então, eu vou dar esse cara aqui um echo. Legal. Voltei esse cara. E aqui eu vou voltar para o terminal. Então, deixa eu rodar aqui o terminal. Prontinho. Então, agora. O que eu vou fazer? Eu vou voltar. Eu vou voltar lá no. Para o nosso cara aqui. Que a gente tinha feito. E vou fazer o push. O que é o push? Eu vou fazer o envio. O envio desse repositório local. Que está no git local. Eu vou enviar ele. Essa aplicação para o nosso slot. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um git push. Git push. O usuário. ADM GCM. Vou mandar por o master. Legal? Aqui ele vai pedir para autenticar. Olha que interessante. Ele vai pedir para autenticar. E eu vou colocar aqui o usuário novamente. e a senha que eu tinha definido lá no deployment center. Olha que legal. Ele está enviando todos esses dados agora para o Azure. Olha que show. Agora, ele fez um novo branch aqui. Legal? Já jogou isso para dentro aqui do próprio repositório. Por quê? Porque eu defini lá no Azure PPService o repositório. Então, olha que legal. Eu estou usando esse git local aqui. Esse aqui é o git local. Então, eu fiz o commit aqui para dentro. Vamos testar? Então, aqui eu estou na área de staging. Vou dar um browser. Vamos acessar. Olha que show. Olha que show aqui. Na verdade, eu fiz alteração, mas ele não tinha salgado de salvar. Ele mandou com o Hello World aqui. E olha que show. Eu fiz aqui um simples, olha. Hello World. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses dados. Eu peguei esses dados aqui. E executei ele. Fiz lá o push dele, olha. E está aqui. O meu staging está aqui com esse endereçamento. Então, o meu desenvolvedor começou a desenvolver. Jogou para o staging. Inclusive, se eu acessar o produção aqui. Se eu acessar o produção, olha. Qual que continua? Continua o vazio. Olha que não tem nada. E aqui já o staging já está feito para o zonamento. E agora, Guilherme? Como que eu faço agora esse processo agora de mudança? Como que eu faço para isso funcionar? Então, agora eu vou mostrar. Uma vez você tem lá. O desenvolvedor está desenvolvendo. Na parte de desenvolvimento, o staging. Agora você quer colocar isso em produção. Eu vou mostrar aqui como que você faz esse processo agora. Que é muito simples. Muito simples. E olha que interessante. Eu vou acessar aqui o slot. Legal? Eu vou acessar aqui esse slot. E tem a opção aqui. Deploy slot swap. E olha que interessante. Aqui em swap, eu vou especificar qual que é a origem. Legal? Qual que é a origem. Então, a minha origem é aqui. O default. Que é o staging para o site. Legal? E aqui, inclusive, ele mostra que, inclusive, alguns valores aqui que foram alterados. Olha que massa. O que eu vou fazer? Aqui a origem, destino. Olha que massa. Tudo aqui. Eu vou dar um swap. Olha que interessante. Eu vou fazer um swap. Vamos ver aqui. Olha que show. Ele está fazendo a troca. Eu não precisei subir aqui em outro servidor. Nada. Vamos só aguardar ele fazer a troca. Pronto. Está pronto. Olha que show. Olha que show. Continua em produção. Deixa eu dar um refresh aqui. Continua em produção. Olha aqui. Produção, produção. Vamos dar um F5 aqui agora? Olha que show, galera. Olha que show. Está aqui, ó. O meu produção, o meu produção, agora mudou o apontamento dele. Olha que legal. Eu não precisei aqui subir outro servidor, mudar o URL, nada. Eu fiz tudo isso através de um swap. Eu fiz essa mudança, troquei um stage para o outro. Então, olha o poder disso que te dá. Questão de alguns minutos aqui. Eu subi uma aplicação. Eu subi uma aplicação aqui totalmente. Inclusive, olha que show. O que era produção, agora voltou. Voltou. Ele mudou para o stage. E olha que legal. E aqui é um ciclo contínuo. Você pode ter todo o seu deploy, build. Você pode já ter toda a estratégia, até mesmo fazer o failback em caso de problema. Fazer o reverter isso. Tudo controlado. Eu consigo ter todo o controle disso através do deploy slot. E o melhor dele também é que eu posso, em cenários onde vários vedores estão fazendo deploy, eu posso ter vários builds, vários stages diferentes. Então, eu posso ter lá, dependendo da sua empresa, lá tem vários squads separados por produto, por building. Você pode separar vários, que esteja em um, esteja em dois. E quando eu vou fazer esse processo, eu posso dividir, inclusive, o tráfego entre eles. Olha que interessante. Eu posso pegar aqui. Todo acesso está no produção. Olha que legal. Está em produção. Eu posso, inclusive, nesse processo aqui. Mas eu vou ter que acessar o site aqui principal. Cadê? Eu estou no stage. Deixa eu ver aqui. Ah, eu posso definir um percentual. Olha que massa. Então, durante o processo de deploy, eu vou fazer um teste canário aqui, que é uma estratégia muito utilizada hoje. E eu quero colocar 10 centímetros de usuários na área de stage. Enquanto eu vou desenvolvendo, eu quero testar as features, ver se os usuários estão comportando, estão respondendo bem. E vou migrando isso à medida que for desenvolvendo. Então, eu posso ter várias versões, vários vedores estão trabalhando e testando isso, a reação dos usuários. Como que os usuários que acessam a nossa aplicação vão responder conforme as mudanças. Então, basta eu dividir o tráfego aqui. Ele faz já todo esse... Ele separa. Então, todo o tráfego se receber sem aquisição, ele vai pegar dessa aquisição e direcionar ela para o staging. Então, eu consigo fazer isso. E o legal aqui do swap, alguns pontos interessantes. Guilherme, como fica a minha aplicação? Eu tenho uma connection string do banco? Como que fica esse processo? Todo esse processo também, que durante esse swap, quando ele faz essa troca em si, ele basicamente, ele mantém todos os endpoints, nomes de domínios que você tem, assim como certificado, você não vai perder nada do tipo, os mapeamentos, as extensões, enfim, os cores, né, que também que você tem associado à sua aplicação, todos eles ainda permanecem. Então, quando você faz lá, esse processo ainda continua a sua aplicação lá funcionando. Inclusive, quando você faz esse processo em si, ele continua ainda tendo as strings de conexão na sua aplicação. Então, a string de conexão para conectar um banco MongoDB, um banco... Você tem lá um cache, um reds, um SQL, que seja uma SQL, você mantém essas persistências dos dados quando você faz esse processo de transição. Então, isso é legal, que você vai estar desenvolvendo, vai estar fazendo essas mudanças com alguns poucos links que você faz essa troca. Então, assim, é um recurso bem legal. Você pode ter lá a versão standard, você consegue ter cinco slots diferentes e os outros links você consegue ter mais. Então, sim, é um recurso simples e poderoso que vai ajudar muito a sua vida, de maneira geral, lá, para não ter que ficar prozonando servidores e facilitar pressões para desenvolvedores. Então, em vez de ter lá todos aqueles ambientes que são diferentes, a hora de fazer o deploy de desenvolvimento para produção ou de homologação, sempre gera um estresse. Aqui você consegue ter tudo isso gerenciado, controlado e eu não pago nenhum recurso adicional para utilizar esse recurso. Show? Então, essa foi a nossa aula de hoje. O conteúdo de hoje, quem gostou, deixa aí top nos comentários. Deixa aí para mim saber quem curtiu essa aula aqui de hoje. É um tema que eu falei, um tema que eu não tinha abordado aqui ainda. Então, eu trouxe aqui esse tema aqui, né? Para apresentar. É um recurso muito simples, muito simples mesmo. Mas que é bastante aí efetivo e gera muitos benefícios para a sua organização, para você utilizar e abstrair o melhor de cloud. Tudo isso aqui que eu implementei, eu consigo depois, posteriormente, é a que eu não habilitei, mas eu posso ter também a autoescala disso tudo. Então, tudo isso mantendo a parte de autoescala, tudo que você tem, eu inclusive posso implementar a autoescala, a parte de gatilhos, eu posso configurar o escalonamento lá, o tomate também baseado em métodos. Então, muito obrigado aí quem participou da nossa aula aqui de hoje. Foi bem legal aí. Esse é um tema que eu curto bastante, essa parte de integração contínua, essa parte de fazer deploying de aplicação via serviço. Então, é um tema que eu gosto bastante e que bom que vocês gostaram aí. Então, tamo junto. Tamo junto, expert. Essa é mais uma aula que a gente faz, que é a aula de número 92. Fica ligado aí. Semana que vem eu tenho uma novidade incrível para anunciar aí. Então, se você... Todo esse conteúdo que eu faço aqui é uma iniciativa que eu faço aqui, ajudar a comunidade, ajudar profissionais de TI a se tornarem expert, especialista em cloud. E se você quiser saber mais dos meus programas e treinamentos, cadastra no Experto do meu treinamento, que no momento não tem vagas abertas, que é o meu treinamento completo de EJ, que é o Guilherme... Basta você cadastrar nesse endereço aí, guilhermeia.me barra... EJ Expert, cadastra no Experto, para quando a gente abrir uma vaga, você ser avisado. Legal? Então, tamo junto aí. Obrigado pela participação a todos aí. A galera aí da mentoria participou aí até o final. Jefferson, Ronaldo, galera que participou aí. E aí